MÚSICA Para o salto então, agora vamos à perraxa. Só toca aí todos a perraxar. Bora aí! Bora! A dança do a serraxa, os amantes é melhor. A salva-lhe a cada dia, ai compadre fica louco. A dança do a serraxa, os amantes é melhor. A salva-lhe a cada dia, ai compadre fica louco. A minha pena só tua, ai se me levar sem salva-lhe. A tarraxinha é comada, a tarraxinha é comada. A tarraxinha, ai comada, tens de ter minha alça. A tarraxinha é comada, a tarraxinha é comada. A tarraxinha, ai comada, tens de ter minha alça. Bora! A tarraxinha! A dança do a serraxa, aleijando-se a dançar. A tarraxinha é comada, a tarraxinha é comada. Acerragem, ai comandas, és que se divina Acerragem, que vale Acerragem, que vale Acerragem, ai comandas, és que se divina Acerragem 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 A dançando a taracha, com o dano de sempre dó Dançando em agarradinho, ai do mar que fica louco A dançando a taracha, com o dano de sempre dó Dançando em agarradinho, ai do mar que fica louco A minha mesa é gordura, ai do mar que fica louco A minha mesa é gordura, ai do mar que fica louco A tarachinha, com o dano de sempre dó A tarachinha, com o dano de sempre dó E a tarachinha, com o dano de sempre dó A tarachinha, com o dano de sempre dó A taracha A tarachinha E a tarachinha, com o dano de sempre dó A tarachinha, com o dano de sempre dó A tarachinha, com o dano de sempre dó Toda a noite se vira dançar, ela diz assim Quero que agarrar no chudão, e eu? E eu queria por senão, quero que agarrar no chudão E eu queria por senão A taraxinha com a, a taraxinha com a A taraxinha, vai tomar as pistas e minha A taraxinha com a, e a taraxinha com a A taraxinha, vai tomar as pistas e minha Ai, é tão bom, tu és a rajar E a taraxinha com a, e a taraxinha com a A taraxinha, vai tomar as pistas e minha A taraxinha com a, e a taraxinha com a A tarachinha, ai comado, fez-te ser minha A tarachinha, ai comado, fez-te ser minha A tarachinha! E não é este relacionamento de alface? Não! Ai essa está boa! Eu quando comecei a ler aquilo para dizer ai meu Deus, o que é que aconteceu? Era uma partidinha! Essa está, tinha que ser! A música que você tem que começar a cantar, qual é? A música do modern talk, do modern talk, do novo agora, não o fez, não lembro não Tem que ir procurar isso Estás a procurar um vídeo Eles tem dois, tem um dentro de uma pista e tem outro Aqui parece um parque urbano, você nasce um líder Não conhece? Vou procurar essa A Rosinha depois manda-me, está bem? Oh! Não estou a acreditar! Olha, ai muita gente tem que enfiar barretes, é verdade Vamos lá enfiar o barrete! Olha! Olha! Vem a surpresa Veio por aí amigos que vão aos Açores para se divertir Eu como não sou de rodas fui bater com ele se é sempre a abrir Como estava muito frio, deram-me um barril para enfiar Veio de lá a vizinha, então pediu para a vaca ordenhar Enfiaram o barril para vir a desanar Porque eu ganhei o leite para esperar O direito de dar-lhe a vizinha de bebê Muito frio, muito frio, então vou lhe dar prazer Enfiaram o barril para vir a desanar Porque eu ganhei o leite para esperar O direito de dar-lhe a vizinha de bebê O ventinho, o ventinho, então vou lhe dar prazer O ventinho, o ventinho, então vou lhe dar-lhe a vizinha de bebê O ventinho, o ventinho, então vou lhe dar-lhe a vizinha de bebê O ventinho, o ventinho, o ventinho, então vou lhe dar-lhe a desanar É friar a lombardia para a minha casa dá O frio que ganhou, o leite vai esfriar Oitião é um tabaco e a minha filha me ver Oitião é um coitinho, vem pro amor e dá prazer É friar a lombardia para a minha casa dá O frio que ganhou, o leite vai esfriar Oitião é um coitinho, vem pro amor e dá prazer Abaixo! Tem cura e amigas, chocam ao professor, já se lhe pediu. Eu não sou de contas, estou a ver com eles, e é sempre a ver. Como estava muito frio, deram-me um barreiro para enfiar. Eu não sou de contas, estou a ver com eles, e é sempre a ver. Eu não sou de contas, estou a ver com eles, e é sempre a ver. O mentir, o mentir, o mentir é tão bom e dá prazer. Eu não sou de contas, estou a ver com eles, e é sempre a ver. Eu não sou de contas, estou a ver com eles, e é sempre a ver. É que há alguma coisa que vai cancelar O frio que é, o que vai estrear Vou virando lá na barra e a vizinha me ver O equipe que aqui é tão bom e dá prazer A Guelva de Cima, vamos ter visitas Joania Vasconcelos, é a moça mais bonita Que havia lá no baileiro Nem mulher sofisticada, nem menina da rodanta Foi buscar o mar em Sinatra O cheiro está aqui e soma E vem a mão para a lanta E abertando o coração Vejo o cana na peguela Joaninhas como ela Cantam todos, é da canção E zombar A morra chegou E zombar E zombar E zombar E zombar E zombar E zombar Soania Vasconcelos, é a moça mais bonita Que havia lá no baileiro Que havia lá no baileiro E zombar 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 Pra mandar, pra ficar o coração Eu vou arar a caminhela, jornalinhas com ela Cantam todos esta canção Que zombar, a bola ficou Que zombar, jornalinhas com Que zombar Que zombar Joalinha Vasconcelos Era a moça mais bonita Que havia lá no baile E a mulher se mexe em casa 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 Foi nos falha para ensinar-te Os segredos da Kizomba E a maldada bandada Capricano do coração De voar a amigela Joaninha Chumela Cantam todos esta canção Que zombar Que zombar A bola pegou Que zombar Que zombar Joalinha Vasconcelos Que zombar Kizomba A bola pegou Que zombar Que zombar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL